O Ford vai lançar daqui a alguns dias o Focus Geração 3, mas o Boris saiu na frente e foi a Europa andar no novo automóvel. É isso aí, Mônica. Estou aqui em Lisboa, Portugal, na região de Belém. Vejam aí essa beleza de monumento em homenagem aos navegadores portugueses que saíram conquistando regiões pelo mundo afora. Inclusive está aí Pedro Alves Cabral, que aportou em costas brasileiras há mais de 500 anos. E está aqui também, em Belém, o carro com que a Ford pretende conquistar o mercado de automóveis médios no Brasil. O novíssimo Focus, a terceira geração desse automóvel. Na verdade, esse Focus é a terceira geração do carro. O que é vendido hoje no Brasil ainda é a primeira geração. A Ford demorou tanto a renová-lo no nosso país que ele pulou uma geração. Essa nova geração do Focus é, claro, bem superior às anteriores. O design mais moderno, mais atual, mais contido um pouco. O acabamento muito superior. Reparem no painel do automóvel, os mostradores, o som, o acabamento interno. A Ford já está produzindo o novíssimo Focus na Argentina e é de lá que ele vai ser importado no Brasil. Com duas carrocerias, hatch e sedã. O motor, 2 litros, 4 cilindros, 145 cavalos. Ele consegue ser confortável sem ser bolengão, sem bailar para os lados. E ao mesmo tempo consegue ser estável, entrar firme nas curvas, sem ser puro, sem ser rígido e causar desconforto a motorista e passageiros. Embora seja um hatch, o porta-malas é coerente, cabe bem a bagagem de 3, 4 pessoas, ainda pode ser rebatível, parcial ou totalmente, repare. Também por ser um hatch, ele não perdeu espaço no banco traseiro. Dá para se acomodar com certo conforto, duas pessoas na frente, mais duas atrás. O design do Focus é moderno, mas essa terceira geração é menos ousada. Reparem que na traseira as lanternas não são tão agressivas, tão marcantes, como elas eram na primeira geração do carro. Os mais exigentes acham que foi um retrocesso em termos de design. Pois é, esse é o novo Focus que vai chegar breve ao mercado brasileiro. A Ford sempre trabalhou, na minha opinião, mal, a geração anterior. Vamos ver se nesse, ela dá ao carro o destaque que ele merece. Vamos nessa? Tchau! A Ford vai continuar vendendo o Focus atual, mas só na versão hatch, com motor 1.6 flex, que custa a partir de R$ 45.120,00. O Focus geração 3 nas versões hatch e sedan, com motor 2.0 feito na Argentina, deve custar entre R$ 58.190,00 e R$ 74.890,00, dependendo do acabamento. Outros detalhes sobre o Focus no nosso site www.vroom.com.br Outros detalhes sobre o Focus no nosso site www.vroom.com.br